Música Tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer um delicioso sorvete, gente, um sorvete caseiro, tá? Com poucos ingredientes e os ingredientes que eu vou estar usando aqui, né? Que são para sorvete, são fáceis de achar, gente, em casa de festa, ok? Eu vou fazer esse sorvete para retribuir o carinho, ó, da Frutibon. Na semana passada, a Frutibon, gente, enviou um kit, né, maravilhoso aqui para casa, né? Obrigada, Frutibon, né, pelo carinho. E para retribuir esse carinho, eu resolvi, gente, fazer essa receitinha que é bem prática, que é bem fácil e rápida, tá bom? Então, vamos lá começar essa receita? Gente, nós vamos fazer tudo aqui na batedeira, tá? É bom, né, que eu vou testar, né, a nossa batedeira. Aqui, gente, a gente vai usar o iogurte, tá, da Frutibon. Eu estou usando o sabor morango, eu já agitei ele bastante. Eu vou colocar todo o que tem aqui, tá? Ele está bem geladinho, tá? A gente também vai usar, gente, um leite que está, assim, mega congelado, ó. Vou mostrar bem de pertinho para vocês, até pedrificado de gelo, tá? Então, a gente vai usar... Aqui, gente, tem pouco... Tem uns 600 ml, mais ou menos, de leite, tá? A gente vai usar, também, uma xícara, faltando mais ou menos, um dedinho para encher de leite condensado, tá? Para não ficar, gente, aquele iogurte é muito doce. Aquele iogurte muito enjoativo, a gente não vai colocar muito açúcar, tá bom? A gente vai colocar, também, uma xícara, ó, de creme de leite, tá? Agora, gente, que é o nosso pulo do gato, para o nosso sorvete ainda ficar com mais gostinho ainda do morango. Então, gente, agora, ó, nós vamos usar o pó saborizante, ó, de sorvete. Esse aqui, gente, tá morango misturado com frutas tropicais, que eu acho que vai ficar uma delícia. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma colher. Eu vou colocar duas, porque o povo gosta, com bastante sabor. E aqui, gente, é o pulo do gato, que é o nosso emustabe, tá? Que é ele que vai fazer o nosso sorvete ficar cremosão. Aqui, ó, que é o emustabe, tá? Então, agora, nós vamos... Gente, ó, aqui tem mais, mais ou menos, uma colher e meia do pó saborizante. Então, gente, eu vou colocar, ó, mais uma colher. Gente, tá super cremoso. Eu bati, mais ou menos, por volta de cinco minutinhos. E agora, eu vou bater mais uns cinco minutinhos e depois vou colocar pra gelar. Daqui a pouco, eu vou mostrar pra vocês. Gente, e o tanto que esse sorvete rendeu. Olha, a bacia da minha batedeira, gente, são cinco litros. Então, tem praticamente quase cinco litros aqui. Cinco litros. Agora, eu vou levar pro freezer, tá? Depois, eu conto pra vocês quanto tempo que ficou lá no freezer. Então, partiu o freezer. Eu vou levar pro freezer, tá? Não, eu vou levar pra gelar. Tudo vai ficar bem. Eu vou levar cada dia. O passado é onde é. Eu vou levar pra gelar.